A tese de que a causa da derrota de Francis Engano para Steve Miotic no primeiro encontro foi a defasagem no wrestling, acabou virando verdade absoluta. E sim, no UFC 220, o atual campeão dos pesos pesados botou o Camarones para baixo em todos os rounds, total de 6 vezes em 25 minutos. Mas muita gente se esquece também que o Engano defendeu 8 quedas e ficou mais da metade do primeiro round e do segundo round em pé, trocando francamente com o Miotic exatamente quando tinha mais suco, força nos braços. No entanto, o dado mais importante daquela noite de 20 de janeiro de 2020 pra mim é que o Engano aterrissou apenas 18 de 113 golpes que tentou, o que dá mais ou menos 20% de acerto. E só pra ilustrar, o Miotic conectou 70 de 95, ou seja, 73% de conversão. E por que isso? Porque na verdade mesmo naquela noite a gente descobriu que o Miotic não é apenas o melhor wrestler, mas também o melhor pugilista e o melhor lutador de MMA. Esses golpes todos ficaram no vazio ou na guarda porque o Miotic estava bem mais rápido, mais leve, quase 9 quilos a menos, e tinha melhor movimentação, esquiva, jogo de pés e cabeça. Lembro bem que o Engano saiu desse encontro com a imagem de powerpunch rústico apenas, e não de um striker polido. Talvez o maior pegador que o MMA já viu, fisicamente imponente e assustador, ok. Mas se aquele overhand pesado não conecta no lugar certo, porque o adversário técnico simplesmente não tá ali, não há mais uma abundância de recursos. Isso sem contar com a parte da estratégia, Miotic drenou bastante o Francis no clinch e também a diferença no gás, na preparação física. Enquanto o campeão, apesar de mais velho, não parou um só segundo, lá pro quarto round o Engano estava completamente entregue, olhando pro relógio. Tanto que o placar não mente, foi domínio total, um triplo 50-44. Ou seja, além de vencer todos os rounds, Miotic ainda fez 10 a 8 no quarto round, na opinião dos três jurados. Aí eu te pergunto, por que então com tanta evidência assim, o Engano é o favorito pra revanche no UFC 260 desse sábado? Bom, três teorias embasam esse favoritismo e a primeira delas dá conta que o africano evoluiu muito nesses últimos três anos e meio. Se a gente considerar que o Engano tem apenas oito anos de MMA e três anos e meio é mais de 40% de toda a sua carreira, faz sentido. Ainda mais que pra esse campo ele investiu pesado no wrestling, tá treinando duro, o wrestling é sueco Ilir Latifi e trouxe até o campeão dos meio médios, Kamaru Usman, pra ajudar. Acontece que não temos qualquer evidência de progresso aqui, ele até enfrentou dois wrestlers de alto nível nesse meio tempo, o Kain Velasquez e o Curtis Blades, mas os dois foram nocauteados em segundos, caíram nos primeiros golpes, então não dá pra saber de fato se a defesa de quedas melhorou. Dá pra dizer talvez que o Engano melhorou no tempo do golpe de encontro, de evadir e revidar ou coisa do tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, se de fato ele melhorou e o Miotic não conseguir uma queda sequer, a luta vai ficar bem mais parelha e bem mais tensa. Mas ainda não resolve todas as questões. E o boxe do bombeiro, que tem um queixo dos infernos e é campeão do Golden Gloves, o maior torneio de boxe amador dos Estados Unidos. E o clinch, que suga as energias do cara mais pesado. A segunda teoria que embasa o favoritismo do predador é baseada no suposto desgaste físico do Miotic. Ele, de fato, tá bem perto de completar 39 anos e vem de três guerras bem pesadas contra o Daniel Cormier. Foi, inclusive, nocauteado na primeira e absorveu 285 golpes de um cara que pega bem pesado nas duas seguintes. O próprio Cormier é um que acha que o Miotic vai cair rápido nesse sábado, porque acha que seu corpo não teve tempo suficiente pra se recuperar, se curar de tanto castigo. E que, dessa vez, por estar devidamente amaciado, ele não vai conseguir absorver a mão do Francis. E pra terminar, tem sempre aquele argumento de que, bom, não acertou o golpe certo no lugar certo da primeira vez, mas o cara é tão monstro e bate tão pesado que ainda basta só um, enquanto o Miotic precisa de 25 minutos impecáveis pra vencer. O próprio Cormier foi zebra nas duas vezes que enfrentou o Anthony Johnson, um cara que ele dominou com facilidade via wrestling, mas também tinha um poder de fogo descomunal, e a grande verdade é que o público se encanta com o punch. Dessa vez, o bombeiro vai chegar ainda mais leve, e a diferença entre eles dentro do octógono será de bem mais de 10 quilos. Ele garante sem gaguejar. Enquanto eu estiver aqui, Enganou não será campeão. Não tem jogo pra isso. Já o Enganou jura que evoluiu muito no boxe, no wrestling e principalmente na parte física de lá pra cá. Hoje, aos 34 anos, ele acha que está no auge. Além da grana, o primeiro luta por legado, pra ser considerado pelo fã como o maior peso pesado da história. E o segundo, se desligar mais um e finalmente vestir o cinturão, pode virar, por que não, o Mike Tyson do MMA. Eu, sinceramente, não acho que dessa vez o favoritismo do Francis é descabido e absurdo. Mas e você? Em quem você botaria o seu dinheiro? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considere virar membro do canal do Sexto Round, concorrer a 6 camisas nesse mês de março, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, e não perca também a resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre Dustin Poirier, que preferiu, mostrou para o mundo, que vale mais o dinheiro do que o cinturão dos leves. Para entender porquê, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.